Música Parte de uma banda, é, essa é a sua realidade hoje, você faz parte de uma banda agora, talvez você saiba tocar algum instrumento ou talvez não, mas isso não importa, porque a sua realidade hoje é a seguinte, você sabe tocar muito bem o instrumento que você mais gosta, porque eu tenho certeza que você gosta de um instrumento, então hoje você sabe tocar muito bem esse instrumento, tanto que você faz parte dessa banda, daqui a pouco, não agora, eu vou contar até 3 e quando eu chegar no número 3, você simplesmente de olhos fechados vai segurar, só segurar o instrumento que você mais gosta e se preparar para tocar para esse público maravilhoso, 1, 2, 3, de olhos fechados, segura o seu instrumento, vai, isso, só segura, de olhos fechados, violão tem instrumento que a gente não conhece, tá pessoal, só segura, 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 antes de você começar a tocar, você precisa afinar o seu instrumento, então afina o seu instrumento agora, vai afinando isso, vai, violão, teclado, afina, não sei, afina, isso, vai afinando, afina isso, acho que é pandeiro, sei lá, afina, afina, isso, afina, instrumentos afinados, você faz parte agora de uma banda de jazz e começa a tocar, vai, é jazz, vai, 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 vai pandeiro, vai, toca teclado, vai, toca, 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 é o violino no jazz, vai, vai, toca, 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 vai, vai, sei lá, vai, toca, isso, vai banda, vai, 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 é pandeiro no jazz, vai, 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 toca a batera, vai, 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 vai batera, nossa líder, vai, 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 rebenta, rebenta, vamos mudar o ritmo agora, vamos mudar o ritmo pro rock, é o rock agora, vai, é o rock, vai, rebenta, 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 eu não sei ainda, vai, vai, toca, toca, vai, 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 toca, rebenta, 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 vai, vai, toca a banda, isso, tá bonito, tá bonito, tá bonito, vai, 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 torneiro no rock, vai, 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 Vai teclado, vai teclado, vai! Toca, 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 manda! Vai, vai! Toca! Tá bonito, vai! Vai, toca, 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 toca! Presta atenção, manda, presta atenção! É o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento! Só que inverte a mão, inverte a mão! Fica mais difícil tocar! Inverte a mão, inverte, inverte a mão! Inverte a mão, é do outro lado! Inverte a mão, isso, vai! É do outro lado! Inverte a mão! Inverte, Inverte, vai, bandeira do outro lado! Vai, vem, vem, Inverte! Vai lá, vai lá, banda! Vai, vai! Tá bonito, tá bonito, tá bonito, vai! Vai, vai! Tá bonito, vai! Vai, vai, tá bonito, vai! Presta atenção, banda, presta atenção! É o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento! Só que ao invés de tocar com a mão, você vai tocar com os pés! Toca com o pé, com o pé, vai! É com o pé! Com o pé, toca com o pé, com o pé! Com o pé, com o pé! Toca com o pé! Isso, com o pé! É com o pé, com o pé! Com o pé, toca com o pé! Vai, vai! É com o pé! Vamos mudar o ritmo! Tocando com o pé! Vamos mudar o ritmo! Com o sertanejo! O sertanejo! Tocando com o pé, vai! Toca com o pé! Toca com o pé! É com o pé! É com o pé! Isso! É o violino com o pé! Ó, a gente vai tocar de uma forma diferente agora! Não vai ser mais com o pé! A gente vai tocar de uma forma diferente! É o mesmo instrumento! Não vai mais tocar com o pé! Presta atenção, banda! É o mesmo instrumento! Só que, em meio de tocar com o pé, você vai tocar com a bunda! Toca com a bunda! Vai! Vai! Toca com a bunda! Toca com a bunda 3, 2, 1 Olhos abertos Olhos abertos Meu Deus do céu Uma salva de palmas para a nossa banda Tocou bem Vamos embora Quero que vocês imaginem agora aquele dia gostoso Pode ser na praia Pode ser no campo Aquele dia agradável com aquela temperatura De mais ou menos 20 graus Sabe quando aquele solzinho Das 9 da manhã começa a bater na janela E esse dia promete Porque será o dia mais quente do ano E a temperatura a partir de agora Começa a subir Para 22, 23 24 graus agora O dia mais quente do ano Chegou, você começa a sentir Os suores correndo pela sua testa Pela sua nuca É um calor insuportável Suas mãos começam a transpirar É muito quente A temperatura continua subindo Você começa a sentir esse calor Tomando conta do seu corpo agora 28, 29 30 graus agora 32 Ai que calor insuportável Começa a se abanar Só isso que te alivia Se abana Vai se abanando E o suor escorre pela nuca Pela testa Vai se abanando Isso 45 graus como se você estivesse no deserto Se abana Abana o colega do lado pra ajudar Dá uma força Isso, ajuda Abana o coleguinha pra ajudar É muito quente É um calor insuportável Isso 49 graus agora Ai Se abana Isso É muito quente Isso Que calor Insuportável E é claro Aquele ventinho gostoso do sul Começa a bater E vai aliviando cada vez mais E a temperatura A partir de agora começa a cair Pra 30, 20, 19 graus agora Começa a fazer frio O dia mais frio do ano chegou Você começa a sentir Aquele frio que vem de dentro do osso Ai que frio insuportável Começa a tremer de frio É muito frio Um frio insuportável Isso Menos 2 graus agora Começa a tremer de frio É muito frio Só o amiguinho do lado Que te esquenta Abraça o colega do lado pra ajudar Isso Menos 10 graus agora Ai que frio insuportável Isso É muito frio 3 2 1 Olhos abertos E a temperatura volta completamente ao normal E você se sente muito bem Vocês vieram juntos? Não Ah não? Não Legal Obrigado Obrigado Obrigado